Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade. Day trade é a abertura do nosso mercado. E olha aí, rapaz, o nosso gráfico semanal com um candle muito feio. Vamos esperar que esse candle até sexta-feira se reverta, porque é um sinal péssimo no semanal diário. O mercado ontem, olha, derreteu. Foi sério o negócio. Nos 60 minutos, o mercado fechando na mínima. Para quem opera o mini índice, foi só vender o dia inteiro. Para quem opera o mini dólar, foi comprar. O dólar passou a barreira dos 5. Tem muita gente preocupada. Vamos dar uma olhada nos percentuais do dia, como fechou o mercado ontem. Negativo 2,82. A coisa é séria. O dólar para o alto, 2,49. Bitcoin agora fazendo retomada, esmal para baixo e fixe para baixo. Poucas ações em destaque na ponta comprada e com um positivo muito pequeno, porque foi mercado para baixo. Agora, o pessoal que foi para baixo, foi para baixo. Sério, rapaz, anota tudo aí. Faz o seu bom estudo. Vamos voltar para o nosso gráfico. Começar o nosso dia de hoje com o Petri 4, que tem fundo topo. E por hora, fundo mais alto. Não pode perder o fundo. 29,52. Perdendo o pessoal da venda, continua empurrando na venda. E agora, JBSS3. Olha aqui. 37,03. Dá atenção a esse ponto aqui. Olha, é um ponto muito importante. Perdendo aqui o pessoal da venda, sabe que é para vender. Eles entendem do assunto e vão apertar o botão de vender. Então, fique atento ao mercado. E agora, Lopes, que continua andando de lado aqui no topo. Um dia negativo, mas o 4,34 ainda não foi perdido. Se perde o pessoal da venda, empurra na venda. E agora, Elete, meia dúzia, continua andando de lado aqui. Preste atenção, demonstrando força em mercado difícil. E Duque na tela. Dom, isso aqui é pivô. Fundo topo, fundo mais alto, rompeu o topo. Não é pivô pela quantidade de candles. Tem aula no canal. Vai em domb3.com.br. Página vídeos que você vai encontrar a aula. E aí você entende. É um sinal de retomada? É um sinal. Pode ser operado? Pode ser operado. Mas não é o pivô de alta no 60. Tem um número específico de candles para ser um pivô de alta perfeito no 60. Isso é matemática, não é matemágica. Agora, se ela na tela voltou para a área de briga e perdendo o pessoal hoje, vai vender. Certeza. Preste atenção. Agora, Ambev. Dom, quero comprar Ambev. Está muito arriscado, pessoal. Tem uma área aqui em cima que Ambev não passa. Vem fazendo retomada. Mas começou aqui, olha, topos e fundos descendentes. Ou seja, se continua descendo e perde esse fundo aqui, configura a tendência de baixa no 60. O pessoal da venda vai querer vender. Para o pessoal que é mais ousado, não quer ficar de fora, quer correr um risco, mesmo em mercado e para baixo, 15,21. Tem fundo topo, fundo mais alto. Faz aí o seu bom estudo. Eu estou de fora. Clabin na tela, pedido de vocês, está no semanal. Por que está no semanal? Para você ver que o 20,34 é a área de relevância. E também o 21,85, onde a ação está agora, olha aí, foi perdido. E agora que ele foi perdido, o pessoal da venda fez o quê? Vendeu. Então a ação agora é para baixo. Seja prudente, não tem sinal de retomada. Aqui é um suporte do semanal. Na tela 3 de 3. Dom, quero comprar. Precisa corrigir, deixar fundo mais alto para depois romper. E se rompe aqui direto, Dom, você pode até operar na plataforma, um day trade, mas assume um risco desnecessário. O pessoal não pode ver uma ação subindo que quer acompanhar, mas se compra a topo, já sabe. Segura a correção. PD, GR, 3. E aqui outra ação que se destacou e depois devolveu. E agora é ficar de olho, porque se perde o 1,39, é o pessoal da venda. Se para com fundo mais alto e volta, é o pessoal da compra. Se retesta fundo, é o pessoal do day trade. Tem mercado para todo mundo, mas você tem que conhecer o seu perfil de investidor e tem que saber operar esse perfil direito. Porque senão, só joga dinheiro fora. Pessoal, o mercado americano vai tirar 1 trilhão de dólares de liquidez. Além disso, nós teremos 2 ou 3 etapas de taxa de juros americano subindo. E isso para os emergentes nunca é muito bom. É prestar atenção no mercado. Isso pode causar em todo o mercado mundial uma tensão muito grande. Pode levar os mercados para baixo com força. Então, seja muito prudente. Agora, BBSE3 está segurando aqui no 25,84, demonstrando força em mercado difícil. Vale a pena você fazer o seu bom estudo. E olha, preste atenção, porque perdendo é o pessoal da venda. Não tem conversa. O pessoal que opera ações o dia inteiro no mercado tem dois botões. Um comprar, outro vender. Romper o topo, aperto comprar. Perder o fundo, aperto vender. E assim, colocando o alvo stop, deixa o mercado trabalhar. ITSA 4 Itaúsa. Dá uma olhada nesse topinho aqui, olha. 10 horas da manhã. Topo de quê? Topo de euforia. Máxima da ação. 10,97. Quem compra a euforia normalmente, vende? Pânico. Olha o tamanho da correção. 14,46. Tem sinal de retomada? Não. O amigo Dom disse que se perdesse o 9,73, o pessoal da venda empurrar na venda. Empurraram? Claro que empurraram na venda. Quando você é inscrito aqui e acompanha o conteúdo, tenha acesso direto a um conhecimento que vem da lida, do trabalho, da experiência. Não é conversa, achismo, hoje é isso, amanhã é aquilo. Não. Aqui repito as mesmas coisas todos os dias, para você aprender um pouco mais a cada dia. Não tem conversa. Agora para baixo, enquanto não tiver sinal de retomada, é o pessoal da Ponta Vendida. Prio 3. Está querendo voltar aqui nessa área difícil, que a ação tem dificuldade de romper. Mas se você está de olho aí, o que está complicado aqui? Ela vem tentando fazer uma retomada. Tocou essa área, não conseguiu? Perdeu o fundo. Perdeu o fundo, fez retomada. Agora, se você quer comprar o rompimento aqui, compra com risco maior. Eu aguardaria correção, para ver se rompe o topo. A dona Oi está no diário, para você ver mais uma vez que nós continuamos dentro do caixotão, com sinal feio e correção. Se você ouve o amigo Dom, aguarda um pouco. Se não ouve o amigo Dom, vai achar que é oportunidade. O nosso mercado desce ainda mais. A ação acompanha. E quando você imaginou que encontrou o fundo, o mercado abre um alçapão. te mostra a realidade. Quem desce no mergulho com o mercado, precisa ter fôlego. O mercado tem muito, viu? Agora, CPFE3. E olha aí, para o alto, olha o tamanho disso aqui. Enquanto isso, as novatas e os novatos querem pegar a ação que está indo para baixo. Por quê? Porque já caiu demais, agora tem que subir. Eu não. Eu opero na ponta comprada, a ação está indo para o alto. 35,89. Se você fez a operação agora, é esperar para ver se o mercado te dá alvo ou o stop. Não deixe o emocional atrapalhar a sua operação. S&P 500 positivo 1.1. Isso pode ajudar o nosso mercado para entrar para o nosso grupo do Telegram. DomB3.com.br. Desce a página até o final. Nesse botão, você vai direto para o grupo do Telegram. Nesse outro, para o grupo do WhatsApp. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe o nosso conteúdo. Até as 18h21. Com o nosso vídeo de fechamento de mercado. Se Deus quiser. Deixe o nosso vídeo. Deixe o nosso vídeo. Deixe o nosso vídeo. Obrigado.